Se nós pegarmos o nosso próprio exemplo de países da América Latina, como o Brasil, Argentina, Venezuela, Bolívia, entre outros, que estão adotando um modelo alternativo de gestão com preocupações sociais, esses países estão no rumo contrário à política hegemônica no mundo e, portanto, estamos sofrendo pressões muito fortes no sentido de alterar essa política, inclusive com métodos nada democráticos. Haja vista, aqui no Brasil mesmo, como se comporta a mídia em relação ao governo, em relação ao Partido dos Trabalhadores em particular. E aí E aí E aí